O tradicional jantar de curso que antecedeu a serenata delatada reuniu milhares de estudantes. O ambiente de festa animou as ruas de Coimbra e prolongou-se pela noite fora. O Parque da Canção abriu com o já habitual sarau académico. Entre os participantes tiveram os regues, a típica e a orquestra pitagórica. Este ano, o sarau não contemplou todas as tunas, situação que gerou diferentes opiniões. Sim, eu concordo com esta divisão, acho que foi favorável a toda a gente, porque assim atuamos todos pelo menos uma vez. E isso dá oportunidade a todas as tunas de mostrarem o que valem à Academia. Preocupa-me, preocupa-me o facto de haver grupos de facto académicos, não da Academia só, mas da Académica, da Associação Académica de Coimbra, que não possam hoje, no sarau académico, mostrar o seu trabalho. A organização optou por este modelo, tentando ultrapassar as dificuldades das edições anteriores, de forma a cumprir o programa. Agora, são tunas que podem e postarão noutros dias, obviamente, portanto é uma questão logística, é uma questão de organização. O presidente da Direção-Geral apresenta ainda as principais alterações do recinto. A forma de exposição das tendas, a forma como também dispusemos alguns dos setores do parque, foi também para pensar na comodidade das pessoas, na comodidade das obras de imprensa, das entidades que trabalham connosco. Energia e entusiasmo foram os ingredientes da primeira noite, que contou com grande adesão dos estudantes. Obrigado. Obrigado.